Sr. Presidente, serei breve. Vou começar parabenizando o deputado Carlos Mink e a deputada Zeidan pela iniciativa desse projeto. O deputado Carlos Mink enfatizou bem a importância de se valorizar os caminhos de Darwin, que já são demarcados, mas que a gente tem que sempre fortalecê-los, porque boa parte desses caminhos estão dentro de áreas de preservação ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Então ele consegue, já pela própria natureza desses caminhos, remeter ao turismo científico, à pesquisa científica e também ao turismo ecológico, ao ecoturismo. E com essa iniciativa do deputado Carlos Mink e da deputada Zeidan, insere um outro ramo também, digamos assim, do turismo, que está muito próximo do ecoturismo, mas que não é a mesma coisa, que é o cicloturismo, que é crescente o uso, o desenvolvimento de iniciativas que promovam o turismo de bicicleta. A gente tem lutado por cidades mais sustentáveis, por cidades onde a bicicleta possa ser considerada também um modal de transporte e também a ligação entre diferentes municípios, promovendo, nesse caso, um turismo de base ecológica e de base científica. Então acho que o projeto do deputado Carlos Mink e da deputada Zeidan valoriza os caminhos de Darwin, valoriza a proteção ambiental em toda uma região que vai de Niterói à região dos lagos, pegando diversos municípios e incorpora de uma forma mais estruturante nessa toda essa área, que é uma área de belezas naturais, de muito turismo, de lindas praias, de muita preservação ambiental, incorpora o cicloturismo como mais uma modalidade a ser desenvolvida e promovida. Então quero parabenizar e apoiar a iniciativa dos deputados Carlos Mink e Zeidan. Ok. Em discussão.